Essa mistura de temperaturas quentes com chuvas são as melhores condições climáticas para o aparecimento de um dos mais venenosos animais invertebrados, o escorpião. Isso vai depender do local onde ela vive, porque geralmente tem algumas situações que apontam para nós que o escorpião possa estar presente naquela região. A gente tem que considerar que o escorpião é um animal sinotrópico, então significa que ele vem para próximo do convívio humano em busca de duas coisas, que são o alimento e o abrigo. E é o que a gente precisa tentar eliminar. A questão do alimento é principalmente a barata, então o acúmulo de lixo, de entulho, isso pode favorecer o aparecimento da barata e atrai os escorpiões e o abrigo também. Qualquer fresta, qualquer buraquinho no muro, no chão, locais que não sejam rebocados, tudo isso pode favorecer o alojamento do escorpião ali naquele local. A Ruscalha mora em um conjunto de barracões. Ela e vários vizinhos já encontraram escorpiões dentro de casa. Aqui na minha casa o que foi atingido foi meu animal, meu cachorrinho, foi atingido à noite, a gente correu, ficou desesperado. E no fundo a vizinha foi atingido com... o irmão dela foi atingido por inseto. Aí a gente ficou até preocupada em questão de ver se vinha do chão ou tal, mas não, está vindo das paredes também, do teto, de tudo. E principalmente que aqui todas as residências têm teto, o forro paulista, que é aquele forro de madeira, está caindo do teto. Uma jovem de 18 anos, moradora do bairro Arco-Íris, em Rio Verde, foi picada por um escorpião. Ela está internada na UPA em estado estável e aguarda resultados de exames para receber alta. De acordo com dados do Centro de Zoonoses de Rio Verde, entre os meses de janeiro e setembro do ano passado, foram registrados 209 casos de pessoas picadas por escorpião na cidade. Já este ano, no mesmo período, o número saltou para 287 casos, um aumento de 37%. Está na média dos acontecimentos, a gente não gostaria que fosse registrado tudo isso. Então a gente pede também a colaboração da população para evitar essas condições que vão favorecer o aparecimento de escorpião. Então, cada um cuidar do seu quintal, evitar o acúmulo de lixo, o acúmulo de restos de materiais de construção. Então, construir o sobrou tijolo, o sobrou telha. Não deixe isso lá na sua residência, porque isso vai atrair o escorpião. Então, evitar jogar lixo, jogar entulho em terrenos baldios, porque muitas vezes, muitas das denúncias que a gente recebe são de terrenos baldios, que estão mal cuidados e acabam levando o aparecimento dos escorpiões. Se for tratada rápida, a picada do escorpião causa apenas dores nas vítimas. Mas se houver demora na procura por socorro, a picada pode causar até a morte, principalmente se for o escorpião amarelo e se as vítimas forem crianças e idosos.